Eu morro É um pouco de amor A boa vida Tudo que eu quero É ter um bom tempo A boa vida Tudo que eu quero É um pouco de amor Tudo que eu quero É ter um bom tempo Tem moleque aqui? Morri Onde estava o cara? Tem GPS Tem GPS Ele está puxando o capeta Eu aqui capeta É nóis Eu estou em cima da torre O bagulho bugar geral Dentro do radar Fica mocadinho no radar aqui A granada vai todo mundo Eu aqui Ele lá Matei Matei não Eu quebrei o osso dele Ele quebrei o osso Ou morreu Caralho Os cara entrando Eu vou matar ele de sniper Bora lá pra fora Essa porra mano Você é louco vai Ficar perdendo PVP Matei 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 Tem outro aqui ó Eu sei Eu só com um sniper só Entrou mais um nubizinho Eu sei eu matei Vão matar Bora lá bora lá bora lá Eu achei que era vara Esse cara chega na piroca Tá porra Checar a vara Você que é uma vara? Oi Olha lá O outro pediu Oi Meu Deus Ha! Ganhei Fala a vara O outro O outro já vem lá de rosto Todo molhadinho Oi Eu acho que está chamando ele O cara é de pistolinha aqui? Quem é de pistolinha? Quem é de pistolinha? Quem é de pistolinha? Quem é de pistolinha? Sou eu Calma calma Sou eu Tá explodindo o barraco Ou doido? Ai carai que susto vei A porra Você é mesmo cara Você é de nego? Carai Você é louco É muita treta aqui Olha o cara ali É nóis aqui carai Vamos matar eu aqui ó Porra Tô matando um zumbi porra Olha o cara ali Tem um Tem outro aqui Tem outro aqui Falou Que absurdo é esse cara? Não volto Ai carai Que mola foda Eu não fiz de querer Não Não Eu não fiz nada com você cara Não 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 Olha olha Vou te ensinar o bug Vou te ensinar o bug E aí se me matou vai me matar Ae Ae carai Manda ele não 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 Matou 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 Ae 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 É Não É não Quem diria isso cara? É ué Ué Como assim? Não entendi Não entendi nada do que ele falou Um bagulho hein Matar zumbi varado Vai colocar Ae Justo que tu querendo também? Tá querendo também? Sai deada Sai deada Sai cuzão, eu vou te matar Ih cuzão Fui para o banheiro e resolvi raspar o cun Ah tem um, ah tem um Ah tem um, ah tem um Ah tem dois, caralho Porra, chupa Beijo, Leon Eita Ai, ai, maninha do seu Tô aqui na base dos afeganistão Ó o cara vindo aí, ó o cara vindo Mata, 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 já mata Ah, tira não, véi Não tô tirando não, eu tô acertando Nem eu, cara, oxe, tá doido, é Quem é esse cara, quem é esse cara Eita porra Mata, 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 caralho Mata, foda Mata, foda Pai, véi Pai acertando eu, tô acertando eu, cara Não, acerta Tô matando o cara mesmo, é mancada Mata não, mata não, cara, mata não Mata não, cara Lá e lá, nossa, ele tá de costas. Vou matar os dois, ó. Olha como é que mata os dois. Tô vendo, ó. Aqui em cima, de vendo. Vou pousar ali na cavinha. Ah, aqui, ó. Ó, como o cara é. Ih, tô vendo, tô vendo. Vai, vai, mata. Não mata, não. Vou cair em cima dele. Tá bugando item, tá bugando item. Não sei. Ai, morri. Morri, mano. Ah, morri, matei, ó lá. Alguém me mata a�� industrial em lugar. Aqui em cima. Valeu, viado. Mataram o Léo também. Não, não é related? Eu acho. Será? O bilequimado. Juan, quem sabe mou? Quem, quem fosse matou que um extremely aí? Eu aqui, caralho. Porra, tô vivo, cara? Você é o único que matou que extremo. Não, não, tô com um kill ainda. ás, que matou o Léo. Quem foi que matou que extremo? Para. Eu loguei. Loguei agora. Oi, Léo. Pra dá bala. Oi. Você morreu? Morri. E vocês mataram, porra. Atiraram em mim ali, caralho. porra, o Nê quase me matou, me deu 3 tiros, viado. O cara entrando, o cara entrando 51. Vem, teu trouxa. Vem, caralho. Matei, caralho, chupa! Mudei até o talo. Deixa eu mandar o Facebook e o jogo ao mesmo tempo. Sou eu, sou eu, viado. Sou eu, puta. É quem porra? É quem caralho? É eu, caralho. É o capeta aqui, mano. É eu, véi. É cada um por si, filho. Ah, não vale ser não do 100 A, mano. É, acabei de pegar. É cada um por si. É, peraí não, pera, mata não, porra, vou matar não. Mata ninguém ainda não, peraí. Caralho, tem um moleque que... Jogaram granada, virou da puta! Caralho, não matei não, aí foi matar, hein. A gente jogou granada, porra, aí não vale. Aí trapaceou, aí fica de... aí, aí... Ah, vai, se fudei, é vinte do caralho, se deu. Vai revoltar? Pode vir. Chupa, trouxa, meu Deus. Eita, porra, o cara de paraquedas aqui. Eu, mano. Eu já não. Ai, caiu lá dentro. Mas é burro mesmo. O cara catava o cu, never end, véi. Ele é o que tá lembrando. Sabe qual é o bagulho? Hum. O bagulho é pegar um monte de roadflare, bugar... Saber qual é a posição certinho do... Do spawn, subir lá em cima o roadflare, espero os caras nascer. Daí, montou a tenda, eu só me em cima da tenda já era. O cara de moto aqui, mano. Tem dois. Morreu o caralho, fi. Vou matar os dois caras com os quebrados, quer apostar? Ó o Moraes. Oi. Desculpa aí, mano. Relaxa, véi. Ai, nasceu o Bonnie e nem vi. Onde ele tá? Nessei o Bonnie e a gente nem viu, véi. Onde tá os caras de moto? Você acha que eu puxei o paraquedo por quê? Mas olha o caralho, ele tá ali, ó. Vou matar os dois, quer apostar quanto? Vem, Batman, vem. Ó, Léo. Dá M4 aqui. Não. Qual foi, cara? Vai fazer a volta aqui, ó. Se ele botar a caraca, eu vou matar o CZ. Ele tá aqui do meu lado aqui, olha pro lado esquerdo. Ele tá lá. Ai, buguei. Ai, buguei. Ai, buguei. Ai, meu mouse bugou, mano. Bota ele. Bota ele. Matei, matei. Daí que eu matei, sai fora. Fui eu, fui eu. É, fui eu, fui eu. É, fui eu, fui eu hoje. Eu filmei. Eu filmei, eu filmei. Sai fora. Tô aqui, tô com um kill aqui. Tô com um kill. Foda. É meu esse kill, é meu. É meu esse kill. É meu. É meu, bada. Bada todo mundo aí, ó. Sai daí todo mundo, porra. Não, o kill é meu. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mata todo mundo daí, que eu explodir a Sanchez. Hahahaha. Porra, eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu vou te matar. Fui eu, meu. Fui eu que matei. Fudiu o banco de doido aí. Matei outro. Ai, galera. Mais um vídeo gravado no Noe Evolution DayZ. E tem na descrição do vídeo. Em breve aí, eu vou gravar mais vídeos com o Leo aí. A gente vai conversar aí pra ver se nós conseguimos gravar vídeo juntos aí, beleza? Então agora eu vou mandar alguns salves aí, que eu prometi que ia mandar. Vou mandar pro Max aí, o administrador do Evolution DayZ, beleza? E deixa eu ver aqui pra quem mais. Eu vou mandar pro... Um salve aí pro Pedro Viscay. Pedro Viscay, sei lá o nome dessa porra. Então, salve aí, Pedro. E deixa eu ver aqui quem mais. Um salve, deixa eu ver. Um salve pra Marilene. Um salve pra Marilene aí, beleza? Deixa eu ver pra que tem mais. Pra ver se tem mais salve aqui. Mandar um salve aí pro Nagato também. O Nagato, sei lá o nome desses caras. Calma, coloca o nome todo boido aí. Um salve pro Nagato aí. Então, e mais um salve aí pro Bruno. Pro Bruno aí, o Bruno 22. Isso aí, então, galera. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal, curta nossa fanpage da Arena Games. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!